Começamos o nosso giro com notícias no centro-oeste de Minas. Em Piuí, durante uma batida policial, a polícia militar prendeu um homem de 44 anos por tráfico de drogas. Ele, que já é conhecido nos meios policiais por esse tipo de crime, transitava em uma motocicleta. E a PM, ao dar sinal para que o condutor parasse, ele jogou um embrulho debaixo da viatura policial. Os policiais verificaram e encontraram duas porções e um pequeno tablete de maconha. Ao realizar uma busca minuciosa no homem, os militares encontraram em suas partes íntimas 32 pedras de craque. Em Capitólio, na MG 050, um jovem de 24 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após o veículo em que elas estavam capotar. De acordo com a polícia militar, o condutor perdeu o controle da direção ao realizar uma curva. Colidiu contra um barranco e capotou em seguida. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU e levadas para o Hospital de Piuí. A Polícia Civil de Piuí recuperou oito motocicletas que haviam sido roubadas em uma pousada no município de São João, Batista do Glória, no dia 12 de agosto. De acordo com os policiais, após receberem informações, uma equipe realizou diligências na zona rural de Piuí e localizou as motos escondidas em um estabelecimento abandonado. A Polícia Civil de Passos, que já estava realizando as investigações do delito de roubo, prosseguirá com as apurações. A Polícia Militar Rodoviária registrou três ocorrências de embriaguez ao volante na região centro-oeste de Minas. A primeira ocorrência foi registrada na MG 429, em Lagoa da Prata. Durante o deslocamento pela rodovia, a equipe abordou um veículo suspeito, sendo constado que o condutor de 32 anos apresentava sinais de embriaguez, o que foi confirmado após o teste do bafômetro. Ele foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Bom Despacho. A segunda ocorrência foi registrada na MG 050, em Pimenta. Durante a Operação Lei Seca, os militares abordaram um veículo, onde o condutor de 31 anos, ao realizar o teste do bafômetro, constatou sua embriaguez. Ele também foi preso e encaminhado para a Polícia Civil de Formiga para demais providências. Já o terceiro caso de embriaguez foi na rodovia LMG 893, que dá acesso ao balneário Furnas Tour, em Formiga. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após abordagem a um veículo, os policiais observaram que o motorista apresentava sintomas claros de embriaguez. Ele negou assoprar o bafômetro, mas mesmo diante da recusa, o homem foi preso e submetido a um exame de sangue, onde ficou constatada a embriaguez. Em todos os três casos, os motoristas, além de serem presos, foram multados em R$ 3 mil, tiveram suas CNHs recolhidas, perderam sete pontos e responderão na justiça pelo crime de trânsito. Ainda em Formiga, um incêndio foi registrado na Mata do Cristo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de dez hectares de vegetação foram atingidos pelo fogo. A corporação informou que o combate ao fogo foi feito com abafadores, bombas costais, sopradores e uso de água do caminhão de incêndio. O trabalho durou mais de cinco horas e ninguém ficou ferido. Indo agora para o sul de Minas, em Alpinópolis, a polícia militar prendeu dois homens por tráfico de drogas. Durante o patrulhamento, os militares se depararam com um veículo transitando pela contramão, no qual estavam homens já conhecidos nos meios policiais por crimes de tráfico de drogas. Os militares seguiram o carro até uma residência, onde outro indivíduo que também residia no local permitiu a entrada dos policiais. Na casa, foram encontrados uma pedra de cocaína, uma cartela de LSD, meia barra de maconha, material para embalos de drogas e diversos aparelhos celulares. Os homens foram presos e encaminhados para a delegacia de passos. Na BR-491, em Muzambinho, um homem ficou ferido após capotar um carro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 58 anos contou que perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. O corpo de bombeiros informou que, quando chegou ao local, encontrou a vítima fora do veículo, consciente e sendo atendida pela equipe médica da ambulância de Monte Belo. Os bombeiros fizeram a imobilização do motorista e depois repassaram os cuidados ao SAMU, onde ele foi atendido no pronto-socorro de Guaxupé. Em Campo Belo, um homem de 25 anos foi morto depois de ser perseguido por dois homens. A vítima foi baleada após tentar se esconder dos suspeitos que fugiram. De acordo com a Polícia Militar, a vítima morreu ainda no local. Os militares agora fazem busca para tentar encontrar os suspeitos e saber qual a motivação do crime. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Em Nova Iorque, uma perseguição cinematográfica foi registrada. Pelo menos dois homens em um carro preto foram flagrados em uma das regiões mais ricas da cidade, perseguindo e fechando um carro prata. Após conseguir parar o segundo veículo, um dos homens desce e rouba uma bolsa pela janela do motorista. Antes, o assaltante tenta quebrar o vidro do passageiro, mas não consegue. Segundo informações da polícia de Nova Iorque, havia 20 mil dólares, cerca de 105 mil reais em dinheiro com a vítima que foram roubados. Segundo a polícia, o carro foi abandonado pelos ladrões algumas quadras adiante. E apesar da impressionante perseguição, ninguém ficou ferido.